E um cuidando das costas ali, vou cravar aqui Olof é nosso, pode ir no Olof, tá dominado Vai ter galinheiro, vou bangar pra vocês lá, banguei um galinheiro Tem no bomb, né Tem galinheiro ainda, né Nada no bomb, nada no bomb Pega o Olof ali Olof é minha Se der a cara à porta, tá morto Onde? Você vai comer pro omb Nossa, errei esse É um SWAT Mais um no bomb, mais um no bomb Morreu o bomb? É B, é B Só planta aí Cadê o C4? Desceu aqui Tá, porta última Tá, vou plantar Fui com cuidado do Rapunzel Plantei Eu não vou dar cara ao Rapunzel, tô com 11 balas, não vou nem carregar Tá Vamos ver se ele cai aqui Tá meado Tem HE, Dragon Nice Um bomb, um bomb, um bomb Vem B, vem B Tá preso A C4 A C4 ficou pra trás Ah, eu vou pegar um kill aqui Minha tática que eu voltar B era boa É, tudo bem que é Vai ter um crime de galinheiro Ou um porta Quase botou Ô, louco, ele não me ouviu, mano Nossa Mano, tava os três na A Será? Era um meio e o outro tava bomb Cês viram ali, né Cadê a C4? Oficialmente falando Deve tá verde, véi Nossa, não tem tempo de plantar Tem? Tô tipo uma faca na nossa Acho que tem Ah, tá tirando, mano Da onde esse cara surgiu? Os caras tão espertos É Vai, vai Mas é entrar, plantar, executar o plano E um adotadinho pra esquerda, hein Entra aí Agora explode Fazer um bug por cima é isso Vai ver um na A, véi Tem mais um na A comigo Galinheiro, galinheiro, véi Pedra Peguei pedra É o da B Dá, vai, mal Isso, é o da É B Eu morri, vou tirar Vai ser G2 Valoriza, valoriza Valoriza Que isso Vários, três, três elopes Eles tão chegando Não é nada Não tem chiado não, mano Não tem chiado não, mano É, tá bom Vai, sai Acho que vai der Quer ajuda ou... Tem mais aqui Eu vou passar a faca nesse maluco Eu passei a faca nele Ah, caramba Bora, bora 11 e 8 Virável, diria Puxa o Zap aí O GZ Crava o Lof lá Vou bangar duas, mano Sobe lá na caixa Sobe na caixa lá Vou bangar outra Nossa, tô muito cego, velho Fizeram a ga e queda Você pode tomar do queda, login Tô recuado Não dá nem, não Vai, cara Volta a B, amarelo Toma Hs, cai o queda 10 de vinho O Lof não é meu, velho O Lof tem, fez barulho Agora é o Lof Vai, caralho Entra o Lof Tem um, é, queda Nossa, que eu vou bala Meio loto Dois aí, calma aí que eu tô virando Tem na queda Tá na queda, tá na queda Na queda Tá na minha ada, sim Ele vai cair aqui, velho Cair no galinheiro Vou pra pedra, vou pra pedra Tá Ele vai ameaçar cair aqui Mais um queda Ele Ó, queda, queda Vários Ah, velho Eu sempre tomo Hs pro cara correndo Vários, Lof Queda, queda, queda Subiram, Lof É o último, subiram, Lof É só esse, é só esse do Lof Será que eu, deixa o Eduardo jogar, Lugin Matou, não? Matou Matou, matou Queda, 10 de vida Queda, tá esse? Matou, queda Pode ter abrido pedra e tudo Tá no caminho, tá Boa Boa Mirinha dura, dura Bora Mola galinheiro, mola galinheiro Moli Tem nem tudo bom Bomb, tem bomb Peguei bomb Peguei bomb Eu peguei bomb É, abriu porta Quadrado Tem galinheiro, galinheiro é meu Quadrado, velho Boa, porta 1 Porta, smoke Só ponta, Lugin Boa Reposiciona só Não pulou pro lugar lindo Pro lugar lindo não Qual é o chefe de ter o Lof, mano? Baixa, né? Eu tô escutando Vamos só no TAP Vamos só no TAP Mete o HS Queda Queda, queda, queda Não, tá quadrado Nice, porra É isso que é meu time Esse que é meu time, porra Vamos Nossa